Muito boa noite para você que está chegando aí na live aqui da World Adventure Society. Para quem não me conhece, o meu nome é Israel Kurfman, eu sou jornalista, eu no momento estou apresentando um programa de entrevistas de aventura no canal da Spot Brasil no YouTube. E se a gente vai falar de aventura de bicicleta aqui no Brasil, não tem como evitar os nomes do Antônio Olinto e da Rafaela Asprino, que na minha opinião são a autoridade no assunto. Rafa e Olinto, vocês estão por aqui já? Cadê vocês? Cara, acabou a luz na cidade inteira, está tudo escuro aqui, é por isso que não está funcionando. Eu vou tentar de novo, não está nem atualizando o WhatsApp, o Instagram, vou tentar de novo. Opa, eles entraram aqui, vocês ouviram aí, né pessoal? Acabou a luz na cidade. É, faz uns 10 minutos sumi a internet, só que como a gente está no motorhome, a gente não percebeu que acabou a luz, porque a gente tem luz. Pessoal, eu acho que não vai rolar a live com o Olinto e a Rafa hoje, né? Vocês viram, acabou a energia no lugar onde eles estão estacionados, o Wi-Fi que eles usam cortou e eles estão no 3G, que na verdade não está nem no 3G lá, então vai rolar a transmissão. Olinto, Rafa, vamos ver como as coisas andam aqui, mas provavelmente a gente remarca para outro dia, tá? Para a gente aproveitar a audiência aqui. Nós estamos aqui dentro de casa, pegou a gente de surpresa, que a gente estava esperando a sua live com o Olinto e a Guru Rafa. Pronto! Nossa, que coisa, hein? Meu, nada como ter uma audiência boa, na hora você já substitui, já tem um cara ali, bom pra caramba pra falar, meu Deus do céu. Obrigado, Thiago e a Flávia. Obrigado, hein, cara? Que bom galho, caramba, hein? Que bom galho não, eu estava interessado. Pois é, eu já estava fazendo. É, a gente já estava fazendo. Eu passo de conta que eu saí, que deu paz de novo, estava boa a história. Eu viajei com eles, eu conheço a história deles de caba-raba, eu ia ficar perguntando e já sabendo as respostas. Vocês, assim, eu passei a tarde hoje assistindo o playlist de documentários de vocês lá do Himalaia, de Ladá, que aí eu falei, pô, não é possível, eu vou ficar sem os caras, meu, pô. É, eu estava bem feliz, aliás, de inaugurar essa sessão aí do cicloturismo na UAS, né? Bem legal. Ah, que legal. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre uma região que é super especial para mim. Praticamente, para mim, na volta ao mundo de bicicleta, foi a região de maior aventura, assim, que aconteceram as coisas mais ferradas de toda a viagem, assim. E eu gosto de montanha, que nem o tio Fortriff estava falando, né? Na minha viagem, eu buscava lugares sagrados e parques nacionais. Eu ia do parque nacional para o outro, assim. E eu sempre gostei muito de montanha. Pronto. Quando eu cheguei na Índia, eu fui lá para a região de Ladakh, que me disseram que lá que era a estrada mais alta do mundo. E era naquela época, tá? Hoje em dia, as montanhas andaram crescendo. Do lado daquela... Um pouco menor. Mas naquela época era. Estava nos guias e tudo. Aquele Lonely Planet e tudo. Estava isso aí. E aí, meu, da Volta ao Mundo, um dos lugares que eu quis voltar, foi lá. Na verdade, foi o... Mas peraí, Olinto. Deixa eu te interromper, cara. Assim, eu queria que você me falasse uma coisa. Porque hoje em dia está na moda. Volta ao Mundo, né? Período sabático. Cara, hoje as coisas são mais acessíveis, na verdade, né? A globalização trouxe muito acesso. A internet também, né? Acesso à informação também. Hoje não é um grande drama você pegar um voo e daqui 24 horas você está na moda do mundo, né? É verdade, cara. Mas nos anos 90, quem que dava a Volta ao Mundo, Olinto? Então, cara, isso é muito interessante. Porque, por exemplo, eu saí do Brasil para ficar um ano viajando pela Europa. Só que quando eu cheguei lá, eu já mudei todo o circuito meu. Porque eu vi que aquele troço era interessante. Na verdade, foi a primeira viagem que eu fiz de bicicleta. Antes da Volta ao Mundo, eu fiz duas viagens de final de semana. E quando, na França, eu encontrei um cara que fez a Volta ao Mundo de bicicleta, realmente, aí ele falou para mim, olha, meu, a passagem de avião da Tailândia para os Estados Unidos é muito barata. Pois eu tinha pago mil dólares numa passagem de um ano daqui do Brasil para a Europa. Aí lá ele falou, meu, custa uns 300 dólares. Essa informação eu nunca pude chegar na minha vida. Você não tinha como chegar nessa informação. Entendeu? Hoje você coloca em qualquer programinha, ele te dá quanto custa essa passagem. Foi quando eu falei com ele que eu falei, meu, o dinheiro que eu tenho, eu acho que eu consigo chegar até lá. Eu acho que eu consigo continuar. Era muito louco. Quando eu cheguei na Índia, eu tinha um mapa da Índia inteira. Eu queria ver o Taj Mahal, mas não sabia onde que ficava o Taj Mahal, quando eu cheguei na Índia. Quando eu cheguei na Índia, eu descobri que tinha uma peste pneumônica na Índia, que é igual a peste bubônica, só que ela transmite pela tosse. Dá uma pneumonia no cara. E transmite pelo rato. E o rato é sagrado na Índia. Meu, era uma loucura a coisarada tudo lá. E eu fui o tempo todo indo atrás de um sonho, que eu não sabia onde é que era essa estrada. É no Himalaia. Mas como que chega lá? Ah, você tem que ir para Jamu, Caximira. E como que chega lá? Não, mas lá não vai, cara. Que lá é duro, lá é pesado, lá está em guerra. Meu, eu fui o tempo todo. Todas as pessoas que eu encontrei falavam para eu não ir para lá. E assim, o equipamento que eu usava não era apropriado, não tinha nada apropriado. Eu estava fora da época do ano. Quando eu entrei em Jamu, que está muito longe da Caximira ainda, está muito longe de Ladakh, eu tive que assinar que eu entrava por conta e risco, que o estado indiano não era responsável por mim. Depois que eu atravessei a Caximira, eu fui entrar em Ladakh, pronto, essa região já estava fechada. Porque lá é o seguinte, é tudo muito alto, é como se fosse o Tibete, é o mesmo planalto do Tibete. E aí você tem dois pontos de chegada, ou saída, né? Um é por Caximira e outro é por, como é que chama? Manali. Aí o que acontece? Esses dois pontos, chega o inverno, eles fecham por neve. Porque é ali que segura toda a neve. E lá dentro tem neve também. Só que a estrada fecha. Só o exército que abre. Só abre numa situação muito especial. Principalmente naquela época. Então, quer dizer, estava para nevar. E aí você tinha que assinar outra documentação de novo, falando, olha, está fechada a estrada, conta e risco, a mesma coisa. E eu fui entrando. Fui entrando. Mas não tinha ideia nenhuma de que cidade aqui tinha. Imagina você ter um mapa de toda a Índia. A Índia é chamada de subcontinente, tão grande que ela é. Acho que é o sete maior país do mundo. E aí eu ia indo, ia perguntando, mais ou menos, ia indo, ia indo. Até que eu cheguei do outro lado, eu passei pela capital, fui na estrada considerada a mais alta do mundo, você também não podia entrar, você tinha que pedir autorização. Era tudo um negócio complexo. Eu perdi uns dois dias vitais ali. E eu falei, eu vou indo até onde eu consegui ir, né? Lá eu encontrei um americano que ele me ensinou a escolher um saco de pluma de ganso, que o meu saco era brasileiro, feito no Brasil ainda, cara. O negócio não tinha que ir para quase nada, assim, né? Fui lá que eu encontrei um brasileiro, aliás, nesse caminho eu encontrei um brasileiro, ele me deu uma nota de 100 dólares de presente. Ah, são nossos amigos até hoje. Até hoje. E o Carlos... E esse dinheiro que eu comprei, o saco de dormir, contrabandeado do exército. Porque na Índia também você não compra essas coisas, não comprava naquela época. Era como o Brasil, quando eu saí do Brasil você não importava nada, não podia importar as coisas. Coisas tinham que ser feitas aqui no Brasil, lá também. Estava no começo da abertura lá. Então, esse saco de dormir era do exército indiano, contrabandeado. Tinha um furinho, assim, de marca de cigarro, né? E aí eu comprei, aí que eu consegui passar um pouco melhor. E eu falei, eu vou continuar para dar a volta até Manali. Só que totalmente alucinado, né? Não tinha você pegar a internet e ver como é que é a previsão do tempo, como é que está a situação. Era tudo de conversa. Eu vou estar falando agora, eu me sinto assim, né? É, pô, a minha viagem que durou quase três anos. Cara, eu pegava o celular assim, pô, daqui 20 quilômetros tem um lago ali, cara. Pô, e tem uma dica de um cicloviajante falando que eu ia para ir para acampar. Então. Cara, isso aí é dar na boca, né? Ajuda, meu bem, ajuda. Porque era muito tenso e tudo isso, cara, sem ter contato com a minha família. Fazia meses que eu não falava com a minha família. A minha família não sabia onde é que eu estava. Falava só por carta, né? Quando falava. Não, eu falava só por carta, mas a última carta que eu tinha escrito foi lá no Egito. Foi muito tempo. Fazia meses. E eles não tinham ideia onde eu estava. Não tinham a menor ideia onde eu estava. E nem se eu ia voltar, nem nada. Ninguém sabia onde é que eu estava, né? Simplesmente. E aí que tá. Deixa eu fazer um corte. Porque, assim, pelo que eu entendi, essa região de Ladakh, no norte da Índia, ali na Caximira, te marcou de uma maneira que te fez voltar, né? Agora com a Rafa. Mas naquela época você viajava sozinho, né? Viajava. Vocês não tinham se conhecido ainda? Não. Olha, eu acho que vai... Ah, não, não. Não, é outra coisa. Não, não. Não tinha se conhecido ainda. Teve até uma pergunta aí de que época que foi essa viagem, ou ali em que ano que você estava lá em Ladakh? Eu estou falando isso aí, 93, 94. Era perto do Natal de 94. Então, lá é a Hemisfério Norte. Ou seja, esse tudo que eu estou falando para você, na iminência de nevar. Na iminência de nevar. Todo dia eu acampava e eu ficava vendo os córregos de água congelando, congelando, congelando. E eu, eu caí. Aí foi, acho que a única vez que eu caí na bicicleta. Eu escorreguei no gelo. Tinha uma água escorrendo assim, foi logo de manhã. E eu achei que era água, mas era gelo. E tinha dois buracos assim. Eu fui desviar, caiu. Caiu, bati o ombro. Nossa! Aí eu falei, bom, vou na próxima cidade, perguntar para o médico e tal. Foi lá que eu cheguei em Carguil, que hoje é uma baita de uma cidade. Na época só tinha uma rua, que era a estrada. Aí eu vi o dentista lá, com uma lima, limando o dente do cara, assim, na boca dele. Eles vendiam dentadura usada, assim, sabe, na rua, assim. Nossa, um, eu fiquei imaginando como é que era o médico dessa cidade. Eu decidi que era melhor se não ir, né, deixar do jeito que estava. Então eu tinha que pôr todas as minhas roupas, todas as noites. Porque era muito frio. E aí o que acontecia? Eu não podia levantar o braço. Quando você bate o ombro, você não consegue levantar o braço. Aí todo dia eu tinha que fazer sacrifício, tudo gelado, né? Sempre gelado. Mas então, depois que eu fui lá para a estrada mais alta, eu voltei para ler. E ia continuar indo para o sul, para Manali. Depois você tem que ver o mapa, isso aí é meio complexo, né? Mas tudo bem. Aí eu andei dois, três dias e falei, meu, a neve vai chegar, né? Mas eu vou até onde me deixarem. E realmente, eu cheguei no posto policial. Aí tinha um soldado normal e ele falou, não, você não pode passar. Eu falei, não, mas por que eu não posso passar? Os indianos são muito legais, né, cara? São muito gente boa. Aí eu falei, não, não pode, porque está tudo nevado. Não, mas eu estou preparado. Não bosta nenhuma. Sei tudo, né? Você precisa ver. Lá no Brasil neva pra caramba, né? Meu, você lembra? Aí que está, você não vai lembrar. Mas teve uma época que tinha um calçado no Brasil, que ele era tipo de um quixote. Só que ele era tipo comandos em ação. Que é uma borracha vulcanizada com lona. Era esse o meu calçado na época. E era indiano, eu já tinha comprado na Índia. Era tipo uma garrocha, assim, lacada. Não, não, não. Você já viu o quixote? Já. Isso é novo, né? Já usou quixote? Não, eu usei quixote. Então, o quixote, como que ele é? Uma borracha vulcanizada e lona por cima. Agora, se imagina uma bota de caminhada feita da mesma forma. Então, uma borracha vulcanizada e lona por cima. O inverno de menos 20, cara. Eu estou falando de menos 20. Eu tinha que dormir perto da água, senão ela congelava. De manhã não tinha como fazer o café da manhã. Quando eu cheguei na esposa de guarda, o cara falou, não, deu uma nevasca, eu passo, não dá para se passar. Eu falei, não, mas eu consigo, tá, tá, tá. Aí fui brigando com ele, assim, né? Meio forçando a barra. Ele falou, não, tudo bem, passa, né? Então vai, né? No que ele falou, vai, estava chegando o oficial. O oficial chegou, falou, não, tudo bem, então, o que você vai fazer? Você vai, não, não, você não vai. Não, já passou. O comandante passou de avião lá, disse que está tudo fechado, você não vai. Aí eu falei, bom, acho que é melhor não ir, né? Então, mas foi um alívio, né, cara? Porque eu estava tenso. Porque eu não estava compreendendo esse negócio. Era muito frio, cara. Menos 20 é muito frio. Aí, o que eu fiz? Eu tinha que voltar pelo mesmo caminho. E eu sabia que a neve estava ali. E lá na frente, que é o primeiro passo que segura a neve. Ele que trava tudo. Se nevasse de verdade, eu ia ficar em lê. E tinha que entrar na fila para conseguir sair de avião. Aí eu peguei o ônibus, fui um em cima do outro. Aí o cara me deixa lá na porta. Porque os carros já não estão mais passando. Quem passa é só caminhão. Aí ele me deixou perto do passo. Eu fiz esse último passo. Aí eu voltei. Aí pronto, eu passei Natal lá em Xandigar e tudo mais. Então, esse é o resumo dessa região. Da primeira parte, né? Da primeira parte. Daí quando... Isso tudo está lá no Guidão da Liberdade. Isso aí é quase um capítulo só desse negócio. Aí quando fui apresentada ao Olinto, por Skype, que já era moderno, né? Então, na época. Eu... A minha amiga me colocou para falar com ele no Skype. Falei, olha, vou apresentar você ao Olinto, né? Porque eu estava andando de bicicleta. E eu era arquiteta e ele estava fazendo os guias. E ela achou que eu podia ajudar ele a fazer os guias, tal, né? Fazer os mapas, não sei o quê. E aí, quando eu desliguei o Skype, já fui direto no site dele. E comecei a olhar as fotografias. Quem que era esse Olinto? O que esse Olinto tinha feito? E a hora que eu vi a foto do Cardungla, ele sentado lá do Cardungla, eu olhei e falei, nossa, um dia eu quero pedalar nesse lugar. Assim, no dia que a gente se conheceu... Você já era metida em cicloviagem também? Eu tinha feito só o caminho da fé. Ela era metida, só a primeira parte. Eu tinha feito só o caminho da fé. E, bom, aí... Isso a gente se... A minha amiga, então, apresentou pela internet a gente, né? Porque ele estava lá em Minas, na casa dela. Eu estava em São Paulo. Só que aí ele foi fazer o... Um lançamento lá em São Paulo, do primeiro guia que ele tinha escrito lá, o da Mantiqueira. E eu fui, a gente se conheceu, se entendeu. E aí, passamos a morar junto e eu deixei meus empregos e tal e passei a trabalhar no projeto de cicloturismo com os guias e fazer as viagens de bicicleta de aventura, né? Daí, a gente primeiro foi... Pra Europa? Pra Argentina, né? Foi... Primeiro fomos pra... Primeiro pra Finlândia. É, pra Finlândia. Depois fizemos na América do Sul. Depois... Cabo Norte, aquele negócio todo. É, algumas viagens. E aí, chegou um momento, eu falei, Olinto, eu acho que a gente tem que ir pra Ladáque. Eu quero ir pra Ladáque de qualquer jeito. Porque era um sonho que surgiu quando a gente se conheceu, né? Praticamente. E aí, então, a gente passou a estudar esses caminhos que ele não tinha conseguido passar por causa da neve, a época melhor de ir. E outros caminhos que a gente pudesse fazer um loop maior na região, ficar mais tempo viajando. Então, aí que surgiu essa viagem, né? Então, a gente ficou dois meses em Ladáque. E conseguiu fazer, então, um loop, fazendo parte com trekking e parte com bicicleta. Bom, explica o que é a região. O que é a Cachimira? A Cachimira é tipo uma Patagônia, que ela fica ali um pedaço num país, um pedaço em outro. Ela pertence a um país. O que é a Cachimira? Então, vamos lá. Tem um estado que chama Jamul Cachimira.